Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Estamos aqui com mais um vídeo de Black Myth e o Kong e agora vamos falar aqui algumas dicas iniciais, né? Eu tô igual um louco jogando esse negócio aqui, né? Eu quero passar algumas coisas aí, né? Que eu não sabia, eu fui aprendendo com o jogo pra dar um atalhozinho um pouco mais rápido, né? Pra você descobrir algumas coisas aí que eu não tinha percebido. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Se você ainda não plegou Black Myth lá na nuvem, na versão de Playstation 5, por enquanto, tá com desconto, com cupom, vou deixar o link aí na descrição, beleza? E vamos nessa pro vídeo. Bem, e o Black Myth e o Kong? Ele é um jogo linear, mas ele tem bastante bifurcação, caminhozinhos e coisas que podem passar um pouco desapercebido pelo jogador, né? E o que acontece? Pode ser que você não tenha explorado todas as áreas e com certeza, mesmo explorando, talvez tenha coisa que você possa ter deixado pra trás. Mas uma dica que eu dou pra você é, se você tá em dúvida se você explorou pelo menos o básico do mapa, eu recomendo você acessar o menu em diário. E no diário você vai ter locais de meditação. Você encontra locais de meditação pelo jogo conforme você tá explorando, andando. Mas pode ser que você não viu algum. Então, você indo nos mapas e vendo se você completou todos os locais de meditação daquele mapa, é porque você pelo menos explorou ele de uma forma legal. Mas se tiver algo aberto, né? Se tiver, por exemplo, aqui tá 3 de 3. Mas se tivesse 2 de 3, teve algum local de meditação que eu deixei pra trás, eu não explorei direito, eu preciso voltar pra dar uma olhada. Então, é uma forma de você descobrir se você explorou bacana o mapa ou não. Bem, uma coisa que eu comecei a fazer bem constantemente no game, é ajustar a minha build para os tipos de inimigos diferentes. Existem inimigos, por exemplo, que você utilizando uma postura específica, ela vai performar muito melhor naquele tipo de inimigo. Então, se você tá acostumado a ficar, sei lá, balanceando as posturas do game, ah, vou usar um pouquinho dessa, um pouquinho daquela, em alguns casos pode não ser muito bom. Então, é melhor você resetar ali, pelo menos, a parte das posturas, né? Ou a sua build, pra você colocar naquele chefe específico. Isso porque o Black Miff, ele não é um jogo tão fácil assim não, mano. Tem chefe que você vai penar e você vai ver que não tá indo muito bem nele. E às vezes, o melhor é mudar a estratégia, né? Eu tava lutando com gole de pedra, por exemplo, e utilizando a primeira postura ali do personagem, né? E os golpes, às vezes, passavam por dentro, dependendo. Então, eu decidi utilizar a postura ali, a terceira que você pega, né? Que ela estende o cabo do personagem, né? E ela foi muito melhor contra esse boss. Então, o que você vai fazer, né? Você vai constantemente resetar builds, não tem medo, é totalmente 0,800 pra você fazer isso. É muito prático, né? Basta você ir em qualquer santuário aí que você quiser, desenvolvimento, reacender faíscas, né? Feito isso, você vai ter acesso ao menu onde você pode resetar tudo, né? Ou você pode resetar um por um. E aí, você vai entrar ali no tipo específico que você quer, de postura, por exemplo, né? E você vai tirar o que você acha que precisa tirar e colocar em outros, né? Se você não tiver pontos o suficiente, né? Você tira de alguns locais que você acha que não vai utilizar agora, né? Você pode tirar de barras, por exemplo, completas. Aí, se você quiser, mano, vai e tira. E coloca em outras posturas que você acha que vai ser essencial com aquele chefe ali, se ela vai ser melhor ou não, tá? Constantemente, é importante fazer isso porque, caras, é muito bom você fazer isso porque os chefes, eles tendem a ter fraquezas bem específicas às vezes, dependendo do inimigo. E vai valer a pena você ter o máximo daquela postura, né? Ou de algum tipo de atributo ou magia em algum boss, tá? Então, vale a pena resetar sempre as suas buildszinhas aqui. E uma outra dica, isso aqui é bem simplona, assim, né? Mas o que acontece? Eu não sei vocês, mas eu apertando o R2, né? Você consegue ver os itens que estão equipados ali no seu personagem. Só que, mano, eu esqueço. Não sei se vocês são assim, eu esqueço. Repelente de males. O que que isso faz? Glândulo mata-tigre. O que que isso faz? Aí você vai lá, né? Vou ver o que que isso faz. Você vai lá no menu, né? Entra no menu e vai no atalho ver. Aí você descobre, ah, aumenta o dano o grânulo de mata-tigre, né? Mas você tem que ficar entrando no menu pra descobrir. O que que é legal você fazer? Você vai nas configurações aí do seu jogo. E aí você vai ter a opção de jogabilidade, né? E lá em jogabilidade, né? Você vai descer, descer, descer. Você vai encontrar aqui informação descritiva controle, tá? Acho que isso vai funcionar no controle. Tô jogando no Playstation. E aí você vai habilitar essa informação. O que que isso vai acontecer? Quando você segurar aqui, né? E continuar segurando o R2, ele vai alternar pra esse menu. E ele vai falar o que cada item faz, né? O grânulo mata-tigre ali. Ele aumenta um pouco o seu dano. Então você vai saber pra que que serve esse item. É mais fácil do que entrar no menu, vai? É um negócio mega avançado assim. Mas ganha um pouquinho de tempo no meu ponto de vista. Bem, uma coisa que eu acabei negligenciando muito e não usando até uma parte do jogo aqui que eu tô jogando é o pulo. Você pode pular nos inimigos, né? E acertá-los, cara. Mas existe um mini combo voltado pro pulo. Existem até upgrades voltados pro pulo se você quiser utilizar. O que até agora, no momento, eu não acho tão útil por enquanto. Mas, né? O que acontece? Você pode pular na cabeça de inimigos, né? E atacar com ataque fraco. Você vai dar um dano neles. Mas você pode, se você quiser, pular ataque fraco e depois apertar o ataque forte. E aí seu personagem vai atacar. Ele vai voltar e dar um segundo dano no inimigo. Isso é legal pra inimigos que às vezes estão distantes e você quer chegar próximo deles, né? De alguma maneira. Ele vai fazer esse tracking do inimigo, né? Então você vai chegar perto dele. É bom pra você, justamente, né? Não ficar spamando isso, mas avançar no inimigo, né? Às vezes você nem precisa dar o ataque forte. Só o ataque fraco já basta. Mas pulando, ataque fraco, você consegue chegar no inimigo e ainda dar um golpe legal neles, né? E aí continuar emendando o seu combo com eles. É bem legal. É algo que serve pra aqueles inimiguinhos que às vezes dá aquela fugidinha, ficar correndo, né? Você fica batendo no vazio. Isso acontece muito comigo. Eu ficar batendo no vazio quando eu tô lutando com alguns inimigos. É triste, cara. Então isso aqui acaba sendo bem útil aí pra você. Bem, outra coisa que tá relacionada aqui é a sua estamina, né? Isso aqui é pra galera dos souls da vida, né? Que eu também fico um pouco assim. A minha estamina já tá no finalzinho ali. Eu, opa, vou dar uma recuada aqui, né? Vou recuar aqui porque aí vai dar ruim. Assim, você fica relativamente mais fraco sim, né? Com, sim, a estamina. Mas você consegue perfeitamente continuar atacando com pouca estamina, tá? Você consegue emendar combos. Você não vai conseguir aquele combo de finalização, de ataque forte, por exemplo, né? Sem estamina. Mas você consegue sim fazer bons ataques, né? Só que qual é a desvantagem de você tá com baixa estamina conforme você tá atacando os inimigos, né? É que você vai ter apenas uma esquiva. Você vai esquivar e o seu personagem vai cansar. Esquivou, cansou. Esquivou, cansou. Vai ter tipo um deleizão entre esquivas, né? Então, esse é o ponto mais fraco. Mas você consegue continuar atacando. Você não precisa ficar muito oriçado quando você tá com pouca estamina, né? A desvantagem é que você não consegue dar aquelas três esquivas, né? E spamar a esquiva na real porque você não tem estamina, né? Mas você ainda tem rotas de fuga. Você consegue atacar os inimigos, tá? Mas na dúvida é bom você ter estamina aí dentro do seu personagem. Mas é só um detalhe, um adendo aí interessante pra você. Outra coisa bem interessante que tu pode fazer é se curar sempre que você encontrar um desses, né? O bocinho verde, né? Que você coleta. Que ele te dá sabedoria. Toda vez que você coleta ele, ele dá um refil de algumas cargas dentro do seu gorózinho ali. Então, se você tiver com ele cheio, principalmente, tenta se curar, né? Você pega ele que ele vai encher novamente as recargas. É um detalhezinho aí que pode passar desapercebido, mas pode te ajudar, né? Principalmente aí se você tiver com poucas recargas e tal. Você conseguir gerenciar isso, né? Tem um inimigo forte ali perto. Você luta com ele primeiro, talvez. Depois você pega isso aqui pra poder encher as cargas que você possivelmente vai usar contra aquele inimigo. Enfim, você pode utilizar isso aqui de forma estratégica aí. Que esses coletáveis exigem quando você encontra. Bem, e por último também, outra coisinha um tanto básica aqui do jogo. É que quando você morre no game, você não perde nada, né? Você tem ali os itens de upgrade da sua árvore de habilidades. Que eles ficam fixos com você. E tem também ali os itens em relação ao seu personagem. Que você pode comprar as coisas, né? Que é a moeda que você vai comprar as coisas dentro do game. E você não perde esses itens em questão, né? Então você pode falecer meio que com uma tranquilidade, né? Então galera, não fiquem com medo de você falecer no jogo, tá? Porque você pode continuar explorando, andando, morrer quantas vezes você quiser. Você não precisa ficar voltando em fogueira nem nada. Só que uma coisa que eu dou a dica é que existe um itemzinho. Aqui no Souls a gente acaba não utilizando tanto. Porque geralmente ele é limitado e tal, né? E esse item aqui no Souls geralmente você perde todas as suas almas pra você voltar. Aqui não, mano. Aqui você tem o talismã do rastro do incenso. Então você pode utilizar simplesmente pra voltar pra próxima bonfire ali ou templo. E simplesmente sem nenhum tipo de punição. Então sempre que você quiser voltar, sei lá, você quer voltar pra explorar um segundo caminho que você não conseguiu. Ou você, sei lá, se perdeu, fez alguma coisa. Utilize sem dó isso aqui, cara. Isso aqui é muito bom pra você voltar pros locais, últimos locais que você visitou, né? Sem nenhum tipo de problema ou punição. Então é curioso e legal de usar. E meus muchachos, basicamente é isso. Aqui são dicas bem básicas de começo de jogo, né? Ficando mais avançado aí, descobrindo mais coisas. Eu vou trazer pra vocês, vou trazer coisas secretas que tem muita coisa que dá pra perder nos primeiros capítulos. E eu vou tentar destrinchar os primeiros capítulos pra vocês aos poucos. E é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo pro pozão, até a próxima e tchau, tchau. Tchau.